E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é sniper sem mira novamente, então comenta aí pra mim a próxima sniper que vocês querem no próximo vídeo e a mais curtida vai ser a que eu vou estar usando, beleza? O último comentário mais curtido do vídeo passado foi do Frost Gamer, que é usa cóstica, por favor. Então vamos lá. A classe que eu vou estar usando é essa aqui, ó. Mira de ferro, sacada rápida, mira laser e alto calibre. Seringuinha, oportuniza, estreza e fantasma. Então é isso aí, quem quiser copiar, dá um pause aí, só vamos. Bora! Esse mapa é uma merda, mano. Nossa, eu já vi que vai dar merda aqui, cara. Mano. Toma! Toma! Venha! Venha, safado, venha! Venha! Não! 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 Faleci! Porra, mano. Cara, esse mapa é muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Esse mapa vai entrar pra história dos piores mapas, cara, na moral. Mano, hitmark, mano! Hitmark, mano! Nossa, no peito, mano, na teta. E dá hitmark, cara. Meu Deus, por que que eles fazem isso comigo, cara? Toma! 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 Gastei quatro balas pra matar um cara, mas o importante é que eu matei. Só isso que importa. Não ligo para mais nada. Ó o... Ó o doidão aqui, velho, correndo de faquinha. Mano, o cara é maluco. Ó, quer ver o que o spawn vai virar? O cara vai nascer aqui, ó, atrás de mim. Porque o spawn desse mapa é o pior spawn da história da humanidade, mano. Você tá de boa. Daí o time inteiro nasce atrás de você, cara. Aí, ó, 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 ó. Nossa, olha a merda que eu faço, velho. Olha a merda que eu faço, velho. Olha! Nossa, mano. Meu Deus! Como é ruim jogar com sniper sem mira nesse jogo, cara. Puta que pariu. Por que que os caras fazem um trem pra fazer o trem cagado, mano? Olha isso. A sniper não tem assistência de mira, fi. É na sorte. É na sorte que você mata os caras, mano. Não tem outro jeito. Putz, só ultimate matando todo mundo com aquele riflezinho. Chatinho. Matou geral, velho. Eu só queria uma jogada da partida e ficar positivo. Só isso. Mano, puta merda, velho. Puta merda, velho. Vai, teammate. Mata o cara porque eu não consigo, mano. Não consigo. É só raiva que eu passo nesse trem. Não tem como jogar bem com essa desgraça, velho. Puta merda. Eu vou andar mirando, velho. Vou andar mirando. Sai! Sai, demônio! Mano, o cara tava em pé aqui, cara. Meu Deus, olha o cachorro. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Aê, ó. Não, 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 não. Isso, isso, isso. Ajuda nós, teammate. Ajuda nós. Deixa eu ficar vivo. Nossa senhora, eu sou um merda. É. Dei mole ali, mas eu tava sem bala porque eu gastei tudo no cachorro, mano. Meu Deus do céu, cara. Que partida bosta. Meu Deus, eu vou tentar trazer uma partida boa depois dessa aqui porque, meu amigo, eu tô 4 barra 10, mano. 4 barra 10, mano. Puta que pariu. Eu achando que ia facilitar, velho, jogar com essa sniper aqui. É tão lixo quanto as outras, mano. Gente, não, não, não usem sniper sem mira nesse jogo, sério. É muito ruim, cara. É muito horrível, mano. Olha. Não acerta, velho, bagulho. Não acerta, velho. Não acerta nada, mano. Olha, aí quando acerta dá hitmark. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ficar... Toma. Mano, por que que os caras tão spawnando aqui, velho? O time inteiro tá aqui, mano. Por que que os caras tão spawnando ali, cara? Vem. Vem! Venha! Venha, filha da puta. Venha. Tem mais cara aqui. Nossa senhora. Embrasei. Embrasei. Embrasei, embrasei. Embrasei, embrasei. Que porra é essa, mano? O cara é o Homem-Aranha, viado. Um segundo o cara tava lá e... Esconde. Vem, vem, vem. Não, 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 não. Carrega, 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 carrega. Oh, caralho. Boa, 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 boa. Não! Não! Eu tava no streak, mano. Meu Deus do céu. Eu consegui uma sentinela, velho. Puta merda. Oh! Eu retiro tudo que eu disse. É muito bom jogar sniper sem mira. Tô brincando. É muito ruim, cara. Não joga sniper sem mira. É muito ruim, cara. Eu vou soltar essa sentinela ali. Na esperança de que ela vai matar alguém. Eu descobri o segredo já de jogar com isso aqui. Você tem que ficar mirado, assim, ó. Tem que ficar mirado esperando os caras aparecerem. Pra o bagulho acertar alguém, cara. Toma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Isso. Nossa senhora, eu sou o capeta, mano. Meu Deus do céu. Vai, joga o bagulho aí, teammate. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, carrega, velho. Que tanto de cara aqui, velho. Que que é isso, cara? Que que é isso? Que partida tensa. Bora ver minha final. Meu Deus do céu. Nossa, é muito ruim jogar com esse negócio, cara. Meu Deus, é muito ruim, cara. Bora ver se na próxima eu consigo pegar um clipão. O cara desliza e dá um 360 ao mesmo tempo, viado. O quê? O quê? Ai, é o cara da... Meu Deus do céu, mano. Esse cara fica jogando com esse assalto. Ele bota essa mira lá longe. E fica de longe, fi. E eu tô com a mira cagada aqui que eu não consigo ver porra nenhuma. Olha isso. Você quer brincar, né? Você quer brincar, né? Vamos brincar, então. Porra. Vou ligar o modo hard aqui, que eu já tô 0 barra 2. Ó, ó. Se liga, se liga. Ops. Se liga, se liga. Ops. 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 Não. Não, cara. Mas um milésimo de segundo eu ia ter conseguido ajeitar ali. 1 barra 3. Que delícia, cara. Que delícia. Vamos ver. Eu queria pegar pelo menos um helicóptero aqui nesse vídeo, cara. Se pegar um helicóptero, eu tô feliz. Uh. Uh. Foge. Foge. Balinha que eu dei agora, mano. Meu Deus. Não. Ah, não. Não começa com essas putaria, cara. Meu Deus do céu. Que coisa de retardado, velho. Essa porra dessa... Essa granadinha, velho. Na moral. Isso é muito coisa de retardado. Não usem isso, galera. É sério. Não usem isso. Ó o outro ali. Não consegue parar de atirar, velho. Não tem nem ninguém ali, mano. O cara tá atirando sem parar. Tem uma raiva desses caras que jogam assim, mano. O cara depende... Não. O cara não depende nem da sorte. Porque o E me assiste. Ele puxa a mira. Aí acerta alguém. Toda vez, velho. Toda vez eu tô tranquilo. O cara começa a atirar do nada. Aí vem e me assiste. Puxa a mira dele. Ai, que delícia, cara. E essa... Nossa. Toda vez eu pego cover nesse carro. Toda vez eu morro. Porque o carro é de papel, velho. Esse carro é de papelão. Sério. Não se protege de bosta nenhuma. Ó o bagulho aqui dos caras. Vou dar porrada nesse trem. Vou ou não? Vou deixar o teammate morrer aí. Só pra ficar esperto. Ai, ai, ai. Tem um cara lá em cima. Isso. Isso. Tem mais um. Ai, carai. Ai, carai. Tem maluco lá em cima. Ai, foge. Meu Deus. Vamos carregar. Vamos carregar. Hitmark não. Hitmark não. Ó. Ó o cara aqui, mano. Que brisa. Beleza. Soltar o bagulho aqui. Mano, se os caras spawnarem nas costas, fodeu, velho. Na moral. Ops. Inclusive. Inclusive. Né? Aí, ó. Vamos. Vamos segurar essa bagaça aqui, viado. Cadê os caras? Opa. Opa. Rila, 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 rila. Nossa. Não, não, não. 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 Sai, 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 sai. Sai, sai. Ah, véi. Vai se fudir, cara. Mano, na moral, véi. Nossa senhora. Tava no streakzinho ali, ó. Tava positivo pra porra, véi. Agora vai vir cachorro. Vai vir... Granadinha de luz aqui. O caralho A4. Vou usar meu... Meu revolvão aqui. Vai ser o jeito. Olha só, mano. Ah! Ah! Nossa, meu Deus. Esse cara é muito bom, mano. Que isso, cara? Nem... Nem tá camperando, não, pô. Imagina. Camperar pra quê, moço? Hã. Toma. Você acha que vai me flanquear assim? Easy. Nossa, hitmark na cabeça. Ô, delícia. Adoro, cara. Um hitmarkzinho na cabeça. Meu Deus, olha o tanto de cara aqui. Eu errei todo mundo. Eu sou um merda, mano. Isso, teammate. É nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não usava pra eu ter pego um clipzão ali, véi. Aí não, né, tio? Aí não. Aí não, né? Nossa, vai vir um cara nas minhas costas, eu tenho certeza. Pois é, inclusive... Dá cara aí. E agora? Tem cara de tudo que é lado aqui, mano. Hitmark não, véi. Hitmark não, véi. Por que que esse sniper dá tanto hitmark, cara? Meu Deus do céu. Umas quatro kills aí era pra tecido. Se não fosse hitmark... Ô, delícia de especialista, hein? Delícia, cara. Ô, na moral, os caras... Esse jogo aqui... Eles não deixaram fácil, não, pra quem joga de sniper, véi. Se eu for pegar o último COD, o WW2, meu amigo... Era uma delícia jogar de sniper naquele jogo, cara. Esse aqui os caras dificultaram pra porra, mano. Olha só, tô três barras aqui nessa partida. Infelizmente, gostaria de pegar um clipe, alguma coisa assim. Mas, parece que não tá rolando, não. Nossa senhora. Levanta aí. Nossa, meu Deus do céu, cara. Meu Deus, eu não vou pra lá, não. Uh, double. Não, 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 não. Olha o clipe que eu perdi, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara ia ter sido lindo. Nossa, véi. Dava muito pra pegar outro Collator ali. Gente, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Comenta aí a próxima sniper. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. E é nóis, mano.